Então pessoal, continuando Aquele vídeo Que eu tava montando os Roblox Vamos pro próximo Tá, então A gente parou no Milionário Eu me confundo milionário com o Mer Porque eles começam com Com a mesma letra Então, vamos montar Essa aqui de pijama Pijama laranja Parece aquelas roupas de cadeia Parece mesmo Então, ela tá aqui E vamos Pro Próximo Que é Aquele menino lá de colar Vamos montar ele Então ele Colar dele E o boné Então assim ficou O menino com o colar Vamos pro próximo Que é aquele lá com Esse aqui Gente, eu acho que Esse tipo de Roblox Aqui que veio Eu achei bem mais parecido Com o Playmobil Eu achei bastante parecido Com o Playmobil Então vamos pro próximo Então vamos pro próximo Que é Aquele dinossauro Dragão Não sei o que que é Mas eu acho Que pelas partes de trás É um dragão Que ele vem com Acho que Não sei se é um dragão Dinossauro O próximo É aquele lá Com as frutas Na cabeça Então Esse aqui E por último Vamos montar Aquele chefe De cozinha Dinossauro Agora eu vou colocar A toquinha dele De dinossauro Então Esse foi Esses foram os vídeos Montando os Roblox E tchau, tchau